Olá pessoal, bom dia! Nós estamos aqui hoje para mostrar como se faz uma papa de milho rural, dependendo da região, os nomes mudam. Mas aí você escolhe as espigas, deixa crescer, pega todas elas, as que já estão com esse cabelinho marrom seco, aí ela já está boa para você fazer a papa. Você tira a cascabela toda, vai descascando, tirando os cabelinhos, limpa as espigas, deixa tudo certinho e você vai fazer tudo bem direitinho. Não tem nenhuma dificuldade, é só você pegar, tirar a casca e ir juntando de um lado, depois você descarta essas cascas. Tem alguns lugares que fazem a pamonha e usam essas cascas para cozinhar a pamonha, mas eu não sei fazer pamonha, então é só a papa mesmo e a casca vai para o lixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois de todo o processo, agora é a vez de retirar os caroços da espiga. Os caroços que estão mais verdinhos, a gente coloca com a faca. Tem gente que rala e faz assim algum processo desse tipo para poder tirar, mas eu prefiro cortar com a faca. A gente corta tudo, tira e vai colocando em uma vasilha. Você pode também debulhar os caroços da espiga. Você precisa usar assim a faca, é só usar as duas mãos. Você usa a faca só para auxiliar. Onde está, Lola? Esse é o processo de debulhar. Você tira os grãos mais maduros, que já estão um pouco mais duros, apenas esfregando as uma em uma na outra. E aí eles vão soltando as camadinhas, as linhas que ficam formadas. e aí vai tirando para fazer a pasta de frio. Milhinho bom, é sabuguinho fininho. Esse é o sabuguinho fininho é bom. Tem um milho que dá um sabuco, mas dá pouco milho. Após esse processo, nós vamos triturar todo esse milho com um pouco de água, que bate bastante até virar uma vitamina mesmo, até ele triturar o máximo possível, para poder extrair o amido todo do grão. Depois é só coar, coar bem, para poder separar esse bagaço. Essa parte do bagaço é o que as pessoas usam para fazer a pamonha, mas eu nunca fiz a pamonha, então, em breve eu vou tirar o bagaço. Vamos tentar fazer uma. Com a parte líquida, a gente faz a pasta, e essa outra parte mais próxima, que faz, a gente faz a pamonha, que é escolhida dentro da própria caixa. A gente faz aquelas bolinhas, assim. A gente espreme, a parte espreme, tira todo o amido. Pode usar as mãos também, para poder espremer essa parte de bagaço. A gente vai dar maneira, a gente espreme, para poder tirar tudo, todo o amido possível, para a papa ficar bem gostosa. Fala assim, agora está se lavando as mãos, para poder ficar mais saboroso. Fala assim. Após esse processo, a gente pega todo o líquido, e a gente juntou, coloca a canela, um pouco de canela, para ter gosto, algum travo, que alguém não gosta, que eu não gosto, particularmente. Então, a gente tem que ser um travo e tentar nada. A gente tentou a papa mesmo, e a gente mexe, mexe, até ela virar um manjal. E depois coloca nos potinhos para secar, em travessas de vidro. Para secar não, desculpe. Para esfriar. E aí você vai cortando os pedaços e comendo a papa, que é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E se inscreve aí no canal, deixe seu like, um comentário. Dê a sua dica também de como fazer papa. E a gente vai trocando aqui as ideias e as receitas. Beijão! Fui! Fui! Certo. Fui! 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 Fui!